Jogadores em reta final de contrato no esporte e esta próxima janela de transferências internacionais que acaba se preocupando, não só a diretoria, mas também o torcedor. Quais são os jogadores que estão, digamos, em pauta para uma eventual renovação hoje na Ilha do Retiro? E também sobre duração de contrato, os principais destaques do esporte, quais deles tem contratos para o ano que vem? Outros titulares, como o Felipe Ferreira, o Dalbert também que não tem vínculo para o próximo ano. O valor também para o esporte continuar, comprar em definitivo o Lucas Lima e o Fabrício Domingues e a minha opinião também sobre esse planejamento que o esporte precisa ter em longo prazo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos que é a nossa próxima meta aqui no canal Futebol Team e conferir o recado da Esportiva VIP. Lá você começa a apostar a partir de um real, via pique, sem burocracia, esse saldo que está dando bobeira aí na sua conta. Coloque mais emoção no próximo jogo do esporte, apostando em uma vitória do Leão dentro de casa contra o Mirassol na Esportiva pagando 1,68 a cada real apostado, com empate a 3,35 e vitória do Mirassol fora 4,80. Outras odds também altíssimas na Esportiva VIP nesta rodada de Série B, Goiás e Coritiba com empate pagando 3, vitória do Goiás em casa 1,89, do Coritiba fora 4,20. Empate entre Brusque e Ceará na cotação de 3, o mesmo também para o empate entre Botafogo e Vila Nova, Ituano e Paissandu, vitória do América Mineiro contra o CRB a 1,64 e da Ponte Preta contra o Novo Horizontino 2,70. Você pode ir lá montar o seu bilhete, apostar se vai ter mais de 2,5 gols, menos, enfim, É um universo de possibilidades que você encontra na Esportiva VIP, não só dos jogos do esporte nesta Série B do Campeonato Brasileiro, mas também a sequência do Brasileirão, o início da Copa América, da Eurocopa na Esportiva, o link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre renovações contratuais e também sobre a duração de contrato dos principais jogadores do esporte para a sequência, não só dessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas também pensando nos próximos anos. Grande parte dos jogadores, e aí vai um saldo positivo para a diretoria do Leão, dos principais destaques dos jogadores contratados no começo da temporada com uma compensação financeira, tem vínculos no esporte por mais anos, como o Christian Barleta, o Gustavo Coutinho, o goleiro Kaique França, eu acho que esse pensamento é sim muito certo para você não ter que mudar o elenco a cada 6, 7, 8 meses ou quando vira a temporada. Uma coisa é se o jogador não der certo, aquele perna de pau, mas o esporte tem bons jogadores, e é muito importante você ter uma espinha dorsal passando a cada temporada, senão fica igual aquela coisa de clube do Campeonato Estadual, do interior, enfim, que acaba de uma temporada para outra, trocando 20, 30 jogadores. Isso não pode ser feito, exceto, obviamente, para os jogadores que não desempenharam um bom futebol. O jogador que vem chamando a atenção também para a diretoria do esporte, enfim, pensando em aquisição, é do meio atacante Lucas Lima. Uma informação importante do portal BolaVip garantiu que apesar dos números modestos, o Lucas Lima vem jogando bem, e a diretoria do esporte, em um contato com uma fonte não revelada do site BolaVip, garantiu o seguinte, abre aspas, Fecha aspas, esta declaração, segundo o BolaVip, o valor para o esporte ficar com o Lucas Lima, em definitivo, é de 3 milhões de reais. Só está emprestado até o final da Série B e tem vínculo lá no Santos, até abril da temporada que vem. Até aqui, 25 jogos no ano, com um gol marcado e duas assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, a respeito do Lucas Lima, ser um jogador que você pensa para a próxima temporada também no esporte, e eu gosto do Lucas Lima, tá? Acho que o esporte não vai precisar pagar tudo isso, tá? Não é um valor exorbitante, mas para quem já está em reta final de contrato, acho que dá para esperar um pouquinho mais e pagar um valor menor. Ao final da temporada, a não ser que apareça uma proposta, por exemplo, do exterior, tá? Gosto do Lucas Lima, ele é um jogador que se identifica muito no esporte, vem jogando bem, independente da divisão que o Leão estiver no ano que vem, eu manteria o Lucas, sim, dentro do elenco, tá? Um outro jogador também que vem jogando muita bola no meio de campo é o uruguaio Fabrício Domingues, mais um que vestiu a camisa do esporte e se deu muito bem, né? Marcando, inclusive, o primeiro gol na última rodada contra o Paysandu. Até aqui, 28 jogos, um gol marcado e duas assistências. Com o Fabrício Domingues é o seguinte, o contrato dele também é de empréstimo até o final do mês de dezembro. Ele pertence ao Racing, aquele clube gigante da Argentina e tem vínculo por lá até dezembro da temporada de 2025, tá? Então, o Fabrício Domingues está emprestado e segundo informações do portal Racing de Alma, o esporte pode adquirir o jogador, tem uma opção de compra já fixada de 750 mil dólares para ficar com 60% dos direitos econômicos do Uruguai. Então, estamos falando de aproximadamente 3 milhões e 800, 4 milhões de reais, tá? Então, não é um valor tão alto se a gente considerar a bola que vem jogando, né? Até o presente momento, o Uruguai, o Fabrício Domingues e ainda é jovem, né? Tem só 25 anos de idade, tem muita linha para queimar e esse sim eu já me preocuparia para o esporte comprar o mais rápido possível, tá? Porque já que tem a opção de compra, esse valor já foi pré-estabelecido. Não tem como o Racing agora pedir 10, 20 ou 30 milhões de reais. A não ser que apareça, por exemplo, uma proposta, o esporte pode, inclusive, comprar o jogador, mas eu tentaria agilizar isso o mais rápido possível mais um daqueles jogadores que, independente da divisão para o ano que vem, eu manteria sem pensar duas vezes. Lembrando que essa janela de transferências, que volta a abrir no próximo dia 10 de julho, ela fica disponível internacionalmente falando, vamos dizer assim, tanto para contratações do esporte, quanto também para saída. Já gravei um vídeo falando sobre possibilidades brasileiras que estão no exterior e vou deixar para vocês na tela final, tá? Agora, sobre os jogadores que vêm sendo mais utilizados dentro desse elenco do esporte, que tem contrato somente até dezembro deste ano. Ou seja, a partir do dia 1º de julho, eles já podem assinar um pré-contrato para se mudarem para qualquer outro clube do futebol mundial a partir de janeiro do ano que vem. Por isso que a diretoria precisa ter esse olhar muito atento nesta próxima metade do ano. O Lucas Lima tem contrato até o final do ano, o Alan Ruiz também, o atacante Zé Roberto, o Luciano Castan, o Cristian Ortiz, Dalbert, lateral esquerdo, e também o volante Felipe Ferreira. Todos esses jogadores têm contratos no esporte somente até dezembro deste ano de 2024 e há também essa indefinição, tá? Outros atletas que vêm jogando menos, né? Também não vivem uma boa fase, mas que também têm contrato somente até dezembro. O Pablo Diego, né? Ex-Ponte Preta. E o Vini Faria também, que veio do Cianorte, do Paraná. Mais um que tem vínculo somente até dezembro deste ano. Alguns emprestados, como por exemplo, o Fabrício Domingues, o Pedro Vilhena, que pertence ao São Paulo, e o Fabinho, tá? Pelo que eu vi, o Fabinho tem contrato também somente até dezembro desta temporada, assim como o Roberto Rosales, mas os dois que vêm jogando com menor frequência no atual presente, tá? O Riquelme só está emprestado, também tem vínculo somente até dezembro, é emprestado pelo Vasco da Gama. E o zagueiro Alisson Cassiano vem jogando um pouco nessa temporada, mais um que tem vínculo só até o final do ano. O Rafael Thierry tem contrato até o final do ano que vem, e o Denis Goleiro também, que vem jogando com menor frequência, o vínculo dele é ainda mais curto. Segundo o Transfermarkt, se encerra no dia 30 de junho. Então o esporte, ele deve sim se preocupar, né? Com renovações de titulares, enfim. Alguns eu acho que dá para segurar até o final da Série B, para saber exatamente o desempenho, né? Como, por exemplo, o Dalbert, o Felipe, o Ortiz, que não vem enfrentando uma boa fase. O Alan Ruiz também, tá? Outros que o esporte já contratou em definitivo, e aí eu gosto, tá? Desse pensamento de longo prazo, com vínculo até o final de 2027, o Gustavo Goutin e o goleiro Kaique Franz, né? O Corinthians precisando de goleiro, por exemplo. Se o Kaique Franz tivesse um contrato só de um ano, agora já estaria aquele sufoco danado, aquele medo do torcedor perder o jogador para um clube que tem uma grana, né? Que vai gastar agora nessa janela de transferências. O Barleta também, o Christian Barleta, tem vínculo até o final de 2028, essa referência na zaga, o Rafael Thierre até o final do ano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, você torcedor do esporte. O que que você faria, né? Porque há uma diferença técnica grande, sim, da Série A para a Série B, mas jogadores que demonstram potencial na Série B, eu acho que não tem nenhum absurdo você continuar com eles em uma realidade de primeira divisão, tá? Eu sei que o esporte tem que encarar essa Série B, um passo de cada vez, né? Não pode pensar em acesso já agora com 10 rodadas, mas o que que você faria? Quais desses jogadores você já olharia, né? Com um sinal diferente, uma possibilidade de extensão contratual, e outras saídas também, que é, sim, muito necessário, né? Já gravei um vídeo falando sobre baixas nesse elenco, jogadores que não vêm jogando com muita frequência, vou deixar para vocês na tela final. Combinado? Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Esportiva VIP logo aqui abaixo, no primeiro comentário, fixado para você apostar a partir de R$1,00. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!